A gente começou o programa de hoje tratando de notícias tristes envolvendo crianças. Inclusive, segurei a emoção e passei o restante do programa muito mal. Só que agora, a gente já indo para a reta final do programa, eu vou trazer uma excelente notícia. Ontem nós mostramos aqui, no Correio Verdade, essa imagem. Um carro pegando fogo na Avenida Hilton Souto Maior, perto da Praia da Penha. O veículo deu PT, perda total, não serve mais para nada. Mas hoje a história que nós vamos contar é bem diferente. Ontem solicitamos a sua ajuda. E graças a ela, e também de uma influencer, esse trabalhador está de carro novo na garagem. Olha só que máquina! Glaucia Araújo é quem conta a história e atualiza esse caso para a gente. Oi, Paulo! Um final feliz para essa história, né? Porque muita gente se sensibilizou quando a gente mostrou a história do Augusto aqui na TV Correio. Quando ele foi buscar um passageiro lá na Praia da Penha, no domingo, e acabou o carro tendo uma pane elétrica queimou. Esse veículo era financiado, era com o dinheiro desse trabalho que ele sustentava a família. E a gente está aqui do lado dele, porque ele já está com o carro novo. Agora a gente já vê um homem completamente diferente, porque a imagem de você chorando, ela sensibilizou muito todo mundo. Eu, inclusive, fiquei muito tocada, porque naquela hora, quando ele contou a história dele, da família, a gente ficou imaginando como era que ele ia conseguir dar a volta por cima. Deu a volta por cima. E agora a gente já tem uma nova história, não é isso? Primeiramente, agradecer a Deus, boa tarde, boa tarde na TV Correio, que sempre me ajudou, desde o começo. Isso, agradecer a todo mundo, agradecer a Deus, agradecer ao meu pai que sempre esteve comigo. E é isso, eu não tenho palavras para agradecer. E a gente, assim, como eu falei para ela, né? Eu e a menina de manhã. A gente sempre chegava em casa, pegava o celular, cansado, olhava, via no Instagram, certas coisas. Ah, meu Deus do céu, o que aconteceu com o rapaz? Mas a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. A gente está sujeito a isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eu tenho que agradecer a você, ao Câmara, a Deus, a todo mundo que fez essa parte, essa parceria, deu a mão junto, conseguiu arrecadar o valor, eu vou conseguir pagar meu carro, consegui um carro zero, né? Que ela pagou, não vou pagar, vou voltar a trabalhar. E vida que segue. Muito obrigado a todos. A gente fica muito feliz em estar contando essa história agora, com um final feliz aí. E agradecer realmente a você aí de casa, que viu a história dele, também se sensibilizou, que fez parte também dessa conquista, então a gente também fica muito feliz, não é isso? Então, agora, boa sorte, que você ganhe muito dinheiro e que você sustente sua família, que é linda, viu? Graças a Deus. Muito bom, gente, que Deus possa retribuir a todos os que ajudaram esse trabalhador a ter de volta a sua dignidade, viu?